E ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou da inauguração de uma obra fundamental para a população da cidade, o BRT da Avenida Brasil e o Terminal de Integração Gentileza. A obra foi idealizada para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, mas chegou a ser paralisada por muitos anos e só agora foi concluída. A ideia é desafogar todo o trânsito da segunda cidade mais populosa do Brasil. O BRT, inspirado no modal Transmilênio da Colômbia, vai trazer os passageiros que embarcam nas estações ao longo da Avenida Brasil até o Terminal Gentileza. Ali, o Carioca, com a mesma passagem inicial, pode pegar um ônibus municipal ou OVLT, o veículo leve sobre trilhos que circula na região central. E um governante mesquinho passou quatro anos com essa obra parada. Imagina quantas horas na vida da Andréia essa mesquinharia não tirou porque simplesmente não se inaugurou, sei lá, quatro, cinco anos atrás o BRT Transbrasil. E o dinheiro tinha, porque era dinheiro do governo federal, não era dinheiro da prefeitura. O dinheiro estava lá na caixa, estava lá no Ministério das Cidades. Se a gente não tivesse sido isso, o que não seria a vida da Andréia? O que não seria a vida dos brasileiros se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou? Nem o profeta poderia imaginar que, justamente por onde ele andava, na região portuária da cidade, iria ser construído um imenso terminal de integração em sua homenagem. A questão da retomada do pacto federativo, que é a gente trabalhar junto com os estados e com os municípios. Logo que nós chegamos aqui ao Ministério das Cidades, o querido Eduardo Paz me ligou dizendo já que a gente precisa finalizar a obra do Terminal Gentileza e da Transbrasil e prontamente nós demos celeridade para que os recursos pudessem ser aplicados. Só que, meus amigos, são cerca entre os recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro e do governo federal, são cerca de 2 bilhões de reais foram investidos para que essas obras de integração. Mas, atrás desses números, o que vale é dar para as pessoas qualidade de vida. Quantas pessoas vão passar por aqui? Mais de 250 mil por dia. Muita gente mesmo. O funcionamento começa neste sábado, ainda com um trajeto bem curtinho entre o bairro da Penha e o Terminal. Mas o objetivo principal será trazer para o centro do Rio passageiros vindos da Zona Oeste ao longo de um corredor expresso IT de 26 quilômetros. Haverá ainda uma linha executiva, indo do Terminal de Integração até o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. Um desejo antigo dos cariocas. Sem dúvida, muita gentileza. O governo federal tem que cuidar de todas as cidades, mas o Rio de Janeiro tem que ser cuidado de uma forma muito especial, porque, além de tudo, o Rio de Janeiro é o cartão postal desse país em qualquer lugar do mundo que a gente for. Então, o que vocês estão recebendo hoje é uma entrega de uma prefeitura que tem compromisso com o povo do Rio de Janeiro.